Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Vem para a Quero Quero. Eu acho ruim, extremamente ruim para as pessoas, para o contribuinte. Nós estamos no quinto mês do ano e o horário ainda é o mesmo. O horário de verão está estendido desde agosto, se eu não me engano, do ano passado. Eu acho ruim, as pessoas têm que se dirigir até a prefeitura e a prefeitura às duas horas está fechada. E o desafio aqui, alguém da prefeitura, é mostrar a real economia desse horário de verão. E o segundo desafio que eu faço é o contribuinte ir nas repartições no horário do meio-dia e ver se encontra algum cargo de confiança ou algum funcionário que não vá almoçar em casa e a repartição não esteja vazia. Eu acho que assim, independentemente de qual horário, tanto do verão quanto do inverno, eu acho que ambas as partes vão trabalhar iguais. Mas eu acho que tendo aquele intervalo entre o meio-dia, né, depois retornar até às cinco, eu não sei qual é o horário das cinco ou às seis, às cinco e meia, eu acho que é bacana. Ou também, direto, também tem pessoas que vão aproveitar mais durante a tarde, durante ir na casa, tem pessoas que têm filhos, eu acho que é bacana isso também. Você acha que para a prefeitura, economicamente, é viável? Tem que dar esse retorno? Eu acho que não, por causa que tem vários gastos, né, de outras partes também, eu acho que tanto trabalhar direto ou não, eu acho que não vai fazer tanta diferença no meio econômico deles. Olha, assim, olha, esse horário de verão deles aí que tá meio complicando todo o pessoal, sabe? Que tem um horário que fecha muito cedo, né? Tem uns horários aí que mesmo, que às vezes eu preciso de, como eu tenho uma empresa, e às vezes eu dependo deles para vir ali, tem horários assim que fecham duas horas da tarde, né? Então é um horário que às vezes fica difícil para a pessoa ter acesso com eles antes, Às vezes eu não tenho disponibilidade de chegar nesse horário, então eu pego, às vezes, eu tenho que largar, às vezes, os serviços para eu poder vir, né? Você acha que economicamente, para a prefeitura, esse horário de verão é viável? Eu acho que não. Porque, assim, ó, como eu estava explicando, não adianta fechar, pegar e botar esse horário de verão, né, para a prefeitura. Porque não vai economizar nada, não vai. Porque o consumo vai ser a mesma coisa, né? Se eles analisar, vai ser a mesma coisa. Para mim tá bom. Eu acho que economicamente para a prefeitura é viável esse horário? É. Você tem que ver a questão do pessoal do interior, né? O que é melhor, né? Eu tenho que essa questão, para mim, tá bom. Muda nada, né? Eu acho que é ótimo. Eu, né, eu... Por mim, eu não dependo da prefeitura aí, mas eu acho que tinha que terminar já o horário de verão. Chega com esse horário já, já temos, já temos, na... Passou da primavera, primavera, verão, outono, né? Então tem que terminar com esse horário aí, meio turno. Sim. Né? O senhor concorda também que já passou do horário, já tá na hora de voltar ao normal. Sim. Para mim, eu acho também isso aí. Você tem que botar médico nos postos que não tem aí. Não tem médico no posto a bórdia, não tem aqui no postão aqui. Não tem nada. Não tem teatro. É, não tem nada aí. Então tá muito mal o troço aí. E outra coisa também, o que tá muito mal aí também, é negócio de remédio lá no... Na saúde lá, que não tem remédio. O horário procura remédio, não tem. Tá, dificuldade lá. Olha, eu vou dizer uma coisa. O hospital tá bonitinho, mas com boniteza não adianta. Não adianta. Tá? Tá muito bonitinho o hospital, bem arrumadinho, bem... Mas isso aí não adianta. Tem que ter médico e remédio. Tchau.